Oi gente, eu estou aqui na Good Storage, o Self Storage de São Paulo, pra te mostrar a solução perfeita pra resolver os seus problemas com falta de espaço. Na Good Storage você faz a locação de boxes de 1 a 250 metros quadrados pra você ou pra sua empresa, sem burocracia, sem fiador e com planos mensais, sem multa de cancelamento. Olha só esses daqui, são os boxes minis. Eles têm de 1 a 2 metros quadrados e meio. Sabe o que cabe neles? Aquele móvel antigo que você ama, mas não tem aonde guardar, os itens do primeiro bebê enquanto o segundo não chega, pode ser a extensão do seu closet, a extensão do seu escritório, da sua empresa, cabe muita coisa, viu? Os boxes são individuais, só você tem acesso a eles e você conta com infraestrutura completa pra carga e descarga, limpeza, monitoramento 24 horas e estacionamento no local. Gostou? Então olha só, fale que viu no Gazeta Shopping e ganhe 50% de desconto por até 3 meses de locação. É isso mesmo, 50% de desconto pra ter mais espaço pra organizar o seu dia a dia. Ligue já pra cá e consiga mais espaço. São 12 unidades na cidade de São Paulo pra você fazer a extensão da sua casa ou do seu escritório. Anote o telefone 2222 1121. Good Storage, o Self Storage de São Paulo.